A CNN Brasil promove hoje um evento sobre o futuro da distribuição de conteúdo, é aqui em São Paulo. As principais empresas do setor, pensa aquela chiqueza de gente, discutem as tendências de linguagem e também formato dos conteúdos nas mais diversas plataformas. Isso é tão atual, né? Porque a gente tem um tipo de comunicação na televisão que muda para a internet, que pode mudar eventualmente para outra plataforma. Renan Fiusa, que é um maravilhoso da comunicação, é quem está acompanhando. E está todo chique, Renan, em frente ali a um logo do evento, colocou a gravata mais bonita, meu querido, nos conte, o que está rolando por aí? Tudo bem, Elisa? Ótima sexta-feira para você, para os livers, pois é, bem chique, viu? Essa gravata aqui foi escolhida a dedo para esse evento tão importante como você destacou. Eu acho que é legal a gente falar de multiplataforma, afinal de contas, a gente sabe muito bem, jornalismo. Desde o nascimento da CNN Brasil, a gente já cresceu assim, multiplataforma. E por que disso? Porque nesse momento atual que a gente está passando, sabemos muito bem que as pessoas consomem conteúdo de várias maneiras, em várias plataformas. Por isso é tão importante esse espaço para essa discussão. Para saber, primeiro, será que a gente está indo para o caminho certo? Segundo, como a gente consegue conectar, né, Elisa, marcas às pessoas, aos consumidores? Como a gente consegue ser tão mais assertivo nesse momento? Por isso que a gente está aqui no CNN Talks, conversando com uma série de pessoas que já estão aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai ter pelo menos dois painéis que vão discutir aí esses assuntos, os melhores caminhos. E acho que a palavra legal para essa sexta-feira de manhã aqui no evento é desafio. Como encarar esse desafio, os próximos desafios que estão por vir e, acima de tudo, como a gente consegue encontrar respostas para todos esses desafios. São dois painéis, eu até separei aqui. O primeiro vai abordar a temática de inovação, os desafios, as tendências, na lógica, linguagem, no formato de produção de conteúdo. A gente vai ter pelo menos quatro palestrantes, quatro pessoas discutindo, trazendo aquelas famosas provocações para a gente encontrar caminhos. Na sequência, o segundo painel com a distribuição e o conteúdo e, claro, as multiplataformas. Aliás, Elisa, eu conversei há pouco com a Claudine, que é diretora do Kawai, aqui mesmo. Ela estava comigo aqui batendo um papo e ela falou, olha, Kawai e CNN já tivemos uma parceria de sucesso que foi nas últimas eleições. E isso é muito legal, porque a gente precisa estar conectado. E quando a gente fala de produtores de conteúdo, de empresas, tem que estar todo mundo junto para a gente seguir no mesmo caminho. Por isso, eu vou trazer aqui para vocês um trechinho do que a gente conversou. Vamos ouvir. A gente acredita que plataformas digitais e, principalmente, plataformas de vídeo digitais, elas têm uma função maior do que só entreter. Ela tem uma função também de informar, ela tem um papel social, né, de trazer novos usuários e informação para novos usuários. Além disso, eu acho que ela proporciona uma experiência diferente, porque é uma plataforma social. Então, ela permite um engajamento, ela permite uma interação, ela permite uma conectividade, que não tem o objetivo de substituir a mídia tradicional, mas sim agregar uma nova experiência. Então, assim, você consegue reunir as ferramentas e os recursos de uma rede social para informar, além de engajar o usuário nos temas abordados.